O dia da escola de verão, hoje a gente vai ter as apresentações, então, bem-vindos e bem-vindas, sobretudo aquelas pessoas que são convidados, então, a gente está muito feliz que vocês estejam aqui, espero que vocês gostem. Só falar, recapitular, na verdade, a dinâmica, cada grupo vai ter cerca de 20 minutos para apresentação e os 10 minutos finais, portanto, compondo aí um slot de 30 minutos, vão ser reservados para perguntas, intervenções gerais, ok? Então, no momento das perguntas, o professor João vai fazer a mediação e eu vou ficar responsável pela apresentação aqui dos grupos, ok? Fiquem calmos, só para deixar claro isso para todos os grupos, fiquem calmos, só reforçar isso, nós estamos aqui em um ambiente super amigável, talvez vocês nunca tenham apresentado, alguns nunca tenham apresentado com o microfone na mão, então, pode ficar tranquilo, pode fazer as coisas com calma, manuseiem o pointer ali com cuidado, com parcimônia, sem nervosismo, ok? Então, para a gente começar, vou apresentar aqui o grupo rapidamente, esse grupo, ele é composto pelo Gustavo, pela Maria Fernanda, Júlia e pela Mirella, eles foram orientados pelo Fernando Silva, tuto que está aqui, e o título do projeto é Melhorando a Performance de uma Nanomáquina, um convite à termodinâmica estocástica. Então, pessoal, fica à vontade, podem começar. Bom, então, alô. Então, é isso, boa tarde, gente. Eu ia fazer essa apresentação, mas o Lucas já fez por nós. Esse é o nosso tema, Melhorando a Performance de uma Nanomáquina, um convite à termodinâmica estocástica. E, assim, esse é um título meio grande, sobre o que exatamente a gente vai falar. A gente vai estar trabalhando com uma nanomáquina, que é um sistema bem pequenininho, no regime nano mesmo, de 10 a menos 9 metros. Só que, antes disso, a gente vai estar trazendo uma introdução sobre termodinâmica, sobre nanomáquinas para vocês, porque, senão, vai ficar muito jogado, vocês não vão entender. E tudo isso cai dentro dessa área que a gente chama de mecânica estatística, que é uma área que trabalha entre o macro e o micro. A gente precisa usar estatística para fazer essas contas, porque, por conta de algumas coisas que a gente vai explicar no decorrer da apresentação. E por que estamos estudando isso? A gente estudou isso, porque essa nanomáquina é muito importante para descrever alguns processos, como, por exemplo, o ciclo de ATP em uma célula, ou o transporte de proteínas, ou, então, como uma molécula anda pelo corpo. E ela tem muitas aplicações também na nanotecnologia de hoje em dia, principalmente com os quantum dots, que esse é o foco da nossa nanomáquina, que pode fazer muitas coisas e, através dela, a gente consegue realizar esse transporte de quantum dots. Agora eu vou falar um pouquinho do que é termodinâmica. A termodinâmica é, basicamente, uma área da física que estuda a troca entre matéria e energia a partir de calor e trabalho. E a primeira lei é a lei da conservação de energia, que é expressa por essa equação aqui, e a segunda lei, ela diz que é impossível ter transformação direta de calor para trabalho em um ciclo. E também que a variação da entropia é sempre crescente em um sistema isolado, ou seja, maior ou igual a zero, sempre crescente. E nela tem a eficiência, como nós estamos trabalhando com uma máquina. A eficiência, basicamente, é determinada pela razão entre, basicamente, a energia que a gente pode tirar sem dissipação, que é perda de energia, e sobre o fluxo de calor, o calor que entra em um sistema. E esse Eta-C aqui é a eficiência de Carnot. Bom, então, qual que é o conceito de reservatório? O reservatório térmico, ele é um sistema termodinâmico com a capacidade tão grande que qualquer interação entre um sistema e o ambiente, ela se torna irrelevante para o reservatório. Um bom exemplo disso é você pegar e pensar em uma piscina e num copinho de café. Se você pegar um copinho de café quente e colocar ali em banho-maria na piscina, a temperatura da piscina vai continuar a mesma. Então, ali, a interação do reservatório com o sistema é exatamente a mesma coisa. Bom, e aí surge a pergunta. Será que podemos maximizar a eficiência de uma máquina? Isso pode ser explicado pela máquina de Carnot, ou melhor dizendo, o ciclo de Carnot. Essa máquina, ela é idealizada e totalmente hipotética com eficiência máxima. Esse diagrama aqui, ele sempre está em equilíbrio térmico, como podemos ver, tem uma curva, tem duas curvas, de T1 e T2. São duas curvas isotérmicas e essa transformação, essas duas transformações que acontecem aqui, são transformações adiabáticas. Com isso, podemos concluir que esse ciclo, ele é um ciclo lento e quase estático. E, consequentemente, ele é reversível. Então, em qualquer ponto que tiver aqui, ela vai estar em equilíbrio térmico. Bom, em 1975, dois cientistas, o Curzon e o Albor, eles queriam tornar essa máquina de Carnot mais realista. Então, eles aceleraram essa máquina e, consequentemente, eles tiraram de equilíbrio térmico. E, com isso, a máquina, ela se tornou irreversível e possuiu uma dissipação maior. Essa equação aqui é a eficiência de Curzon e Albor, que está em eficiência em máxima potência. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre nanomáquinas em si. Como eu já tinha comentado, elas trabalham no regime de 10 a menos 9 metros. E a nossa nanomáquina, ela tem um motor térmico, basicamente tem a diferença entre dois reservatórios, que traz um trabalho, esse fluxo de calor gera um trabalho, para movimentar, no nosso caso, fermions, que está ali. Fermions são todo tipo de partícula que tem como característica um spin meio. Entre elas, a gente tem, por exemplo, os quantum dots, que é o nosso foco, mas também pode ser elétrons, prótons, entre outras coisas. Os quantum dots são semi-transgressores muito pequenos, que têm umas características muito especiais, principalmente por ser tão pequeno assim, que eles obedecem algumas características da mecânica quântica. Como, por exemplo, eles podem absorver energia, como está ali, que estou mostrando, e reproduzir elas em formato de luz. Aqui é uma foto real. São vários potinhos, cada um com vários quantum dots, que estão brilhando. Além disso, quantum dots têm aplicações muito legais, como, por exemplo, eles podem ser utilizados para fazerem painéis solares e até mesmo combater doenças dentro do seu corpo. E todo tipo de fermion, assim como os quantum dots, eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, que diz que dois fermions nunca podem estar no mesmo estado juntos. Aqui tem uma ilustração, que tem os bósons, que é outro tipo de partícula. A gente tem os fermions e os bósons. Os bósons estão todos ali juntinhos e tudo mais, mas os fermions não. Cada um fica em um estado. E, por eles estarem, cada um em um estado, a gente tem essa probabilidade, que a gente chama de probabilidade de Fermi Dirac, que é essa equação aqui, que diz qual é a chance de você encontrar um fermion nesse tal estado que você está analisando. Onde beta é o inverso da temperatura multiplicado pela constante de Boltzmann, que, no nosso projeto, a gente considerou ela como um. Aqui é a energia de ocupação menos o potencial químico do sistema. E agora eu vou falar um pouquinho sobre flutuações. Eu fiz um gifzinho aqui para trazer uma ideia para vocês. Que, assim, as flutuações são flutuações de temperatura. Quando a gente está aqui no nosso mundo normal, a gente tem aqui na nossa sala, no nosso ambiente, a temperatura está flutuando o tempo todo. Só que a gente não percebe isso. É algo muito irrelevante para a gente. Porém, no nosso sistema, que está a 10 a menos 9 metros, isso é algo essencial para a gente. E, justamente, essas flutuações de temperatura que vão fazer com que o nosso átomo, o nosso fermion, ele possa deslocar dentro do sistema. E essas flutuações, elas obedecem o que a gente chama de processos estocásticos. Processos estocásticos são aqueles processos que, conforme tem pássaros, agem de maneira aleatória. A gente tem na mecânica newtoniana, por exemplo, a gente sabe exatamente onde vai estar cada partícula de acordo com o tempo. A gente consegue fazer uma equação para isso. Processos estocásticos, não. A gente não consegue fazer isso. Por isso a gente trabalha com probabilidade. Por isso que é mecânica estatística. E agora um pouquinho de sistema simples com reservatório. Aqui a gente tem um reservatório térmico de partículas que interage com o sistema. Aqui ele pode ser um nanotubo de carbono. Aí aqui o T é a temperatura. O mi é o potencial químico, que é a energia que o contundote precisa para poder estar fazendo essa interação. Aqui é o epsilon, que representa a energia de ocupação, a energia que o contundote emite quando ocupa um espaço. E aqui são as taxas de transição, que é a taxa de entrada e a taxa de saída. Mas devido às flutuações do contundote, que ele fica ali sambando pelo sistema, a probabilidade de ocupação se dá pela equação mestra, que é essa daqui, que é o P em função do tempo. Ali com a notação newtoniana, a equação mestra é uma equação diferencial. E aí quando o tempo vai para o infinito, ou seja, quando o sistema atinge o equilíbrio, a gente tem que pegar a equação de Fermi-Dirac e igualar a derivação da equação mestra, que é quando a gente iguala ela a zero, que daí dá isso daqui. E daí depois de fazer muita matemática, a gente chega até o balanço detalhado, que é que ele existe ser e somente ser houver equilíbrio no sistema. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema com dois reservatórios, que é a base principal do nosso projeto. Bom, primeira característica é que esse sistema não entra em equilíbrio. Ele entra em um estado chamado estado estacionário de não equilíbrio. Esse estado estacionário é caracterizado porque a probabilidade derivada é igual a zero, a entropia derivada é igual a zero e a energia interna e derivada também é igual a zero. Bom, então, esse sistema não entra no balanço detalhado como um sistema com reservatórios. Porém, ele entra no balanço detalhado local, que é representado por essas duas primeiras equações aqui. Aí tem outra equação, que é a probabilidade de ocupação, que é essa daqui, do estado estacionário, que é basicamente a equação mestra, só que igualada a zero, porque como eu havia dito, a probabilidade derivada é igual a zero. Então, se a gente igualar a zero, a gente chega na probabilidade de ocupação nessa equação aqui. Agora eu vou falar da parte da termodinâmica estocástica. Quem deu a primeira ideia para trabalhar com termodinâmica estocástica foi esse carinha aqui, Ken Sekimoto. E eu vou falar sobre as correntes. Primeiro, a gente pega a equação mestra e nós separamos ela em duas, na parte direita dela. Essas duas partes vão ser determinadas por J1 e J2, que são a corrente, são as nossas correntes, que é basicamente o fluxo de partículas que passa do reservatório para o sistema, sendo J1 a corrente do reservatório 1 e o J2 é a corrente do reservatório 2. E aqui, para o nosso, é que as correntes no estado estacionário, como dito anteriormente, a probabilidade se iguala a zero. Então, o J1 mais J2 é igual a zero. Sendo assim, o J1 é igual a menos o J2. Aqui, energia interna, trabalho químico e calor, nós usamos a equação geral da primeira lei da termodinâmica. Nós não usamos o trabalho mecânico porque a energia de ocupação é constante nesse caso. E aqui, para o nosso sistema, no estado estacionário e em média, nós temos em média a derivada do fluxo de calor 1, a derivada do fluxo de calor 2 e a derivada do trabalho químico. Depois de muita conta, aqui, a equação que a gente usou como base, nós achamos a média do fluxo de trabalho químico, a média da energia interna e o fluxo de calor 1 e o fluxo de calor 2. Agora, a eficiência para a nanomáquina. Aqui, vale ressaltar que a média da derivada do fluxo de trabalho químico é proporcional à corrente 1, ao J1. Como analogia, a gente pode pegar da eletricidade, que é a potência proporcional à corrente. Mas isso é só uma analogia, não é exatamente o que a gente está fazendo aqui, não é o que nos interessa exatamente, mas é uma analogia que a gente pode fazer. Mas por que eu estou falando isso? Como são proporcionais, se não tem corrente, não tem potência. E a gente está trabalhando com uma máquina. E aqui, lembrando da formulinha da eficiência, a energia que a gente consegue tirar e o calor que entra, esse P mais bonitinho seria a nossa potência, que a gente chegou na conclusão de que é a diferença da média do fluxo de trabalho químico. Em resumo, para calcularmos a nossa eficiência, a gente usou o P de potência, a potência, sobre o fluxo de calor 1. A gente usou o calor 1 porque é do reservatório 1, que é o reservatório quente. Bom, agora eu quero falar um pouquinho de entropia, porque o nosso sistema é algo muito importante, para a gente poder diferenciar os dois sistemas. No nosso sistema, a entropia segue essa equação aqui em cima, chamada equação de Shannon. e depois você deriva ela e faz muita matemática também, a gente consegue chegar nesse resultado aqui, onde o sigma, ele representa, são os quantodotes, a entropia que os quantodotes causam no sistema, que eles ficam indo de um lado para o outro, eles vão mudando. E o phi aqui, ele está representando o fluxo de calor, a entropia gerada pelo fluxo de calor, o fluxo de energia de um reservatório para o outro, que está mudando. E é importante notar que aqui o sigma, ele é sempre maior ou igual a zero. Quando ele é igual a zero, a gente está no nosso primeiro sistema, com um reservatório só, que ele está em equilíbrio. Nisso, a produção de entropia vai a zero. Porém, no nosso outro reservatório, quando os quantodotes estão passando de um lado para o outro, ele vai ser maior que zero. Então, a nossa variação de entropia vai ser maior que zero. E, bom, explicamos agora como funcionava a nossa máquina, essa era a síntese. E a gente vai falar um pouquinho dos resultados, que a nossa ideia é mostrar a maior performance possível na nossa nona máquina e qual a sua eficiência nisso. Para isso, a gente fixou alguns valores, como o potencial químico 1 igual a 1, o beta 1 igual a 1, o beta 2 igual a 2, o ninho 1 é igual a essa equação aqui em cima, que lembra a Fermi-Girac, tem relação com ela. E é muito importante lembrar que a eficiência de Carnot é igual a 0,5 e a eficiência de Curzon-Albon, nosso sistema, é igual a 0,2928. Bom, esse é o primeiro gráfico. Então, as conclusões que a gente chegou, analisando esse gráfico, é que sempre vai cair em Carnot, lembrando que Carnot é 0,5, quando o ninho 1 for igual a n2. Ou seja, é uma maximização global. Além disso, essa máquina opera até Carnot, depois de Carnot, ela não opera mais como máquina. Bom, a gente fez também as seguintes conclusões, que a eficiência tem que ser maior que zero, porém ela tem que ser menor que a eficiência de Carnot. Além disso, fizemos também outras duas considerações, que ninho 1 tem que ser menor que 1, e ninho 2 tem que ser menor que 1. Além disso, tem essa outra equaçãozinha aqui, que ela é diretamente ligada com essa daqui. Então, ela explica basicamente o intervalo de n2, quando funciona como máquina. E esse daqui é um gráfico bem simples, na verdade, ele tem poucas conclusões também, é um gráfico da potência em relação a n2, aqui a gente, n2 e n1. Aqui a gente pode ver que quanto mais você diminui o valor de n1, você consegue maximizar a potência, e para essa relação de potência e n1, você consegue achar um valor de n2, que melhora a eficiência dessa relação. Aqui nós temos a comparação de dois gráficos, primeiro a eficiência em função do n2, e a potência em função do n2. O que a gente fez aqui? Para a máquina funcionar, a gente maximizou a potência, que é essa bolinha aqui, e calculamos a eficiência a partir disso. Aqui é a bolinha da potência. Aí, como resultado, a eficiência deu aproximadamente 0.3, que é um pouquinho maior do que a eficiência de Curzl-Albon. Esse daqui é a razão entre a nossa eficiência com a eficiência de Curzl-Albon. E esse aqui é o n2 máximo para esse sistema que melhor funciona, e o n1 máximo. Bom, eu vou falar das conclusões que chegamos com esse projeto. A gente chegou em três conclusões, então eu vou falar para vocês. Bom, a primeira conclusão é que a máquina de quantum dot, apesar de sua simplicidade, ela é rica em propriedades termodinâmicas. Além disso, é possível controlar o regime de máquina e melhorar sua performance por meio do balanço detalhado local e potencial químico. E também, apesar de uma boa aproximação, a eficiência de Curzl-Albon não é universal como a de Carnot, já que encontramos uma eficiência em máxima potência acima de seu valor, aumentando aproximadamente em 2,4%. Bom, essas foram as referências que a gente usou para o nosso projeto. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. obrigado pela atenção. Só que a gente queria também dar mais uma palavrinha, que é o Gustavo que vai falar. É uma coisa meio surpresa, assim. A gente só queria agradecer só ao Lucas, ao Fernando, principalmente, pela organização desse evento. Foi muito legal. Foi uma semana muito boa. Uma experiência maravilhosa, realmente. É isso. Temos agora alguns minutos para perguntas. Por favor. Aqui a Isabela, em grande. Muito obrigada pela apresentação, pessoal, e parabéns. Eu queria fazer uma pergunta a uma pessoa que é totalmente fora da área. Se vocês voltarem lá no começo da apresentação de vocês, teve um momento que vocês falaram dessa máquina mais realista. E aí vocês mencionaram que a diferença de uma máquina para outra é que você acelerava a máquina. Eu queria entender o que significa isso do acelerar a máquina. O que vocês fizeram? Então, a ideia é, tipo assim, quando a gente tem a de Carnot, ela é uma máquina que está em equilíbrio. Ela vai ser muito eficiente, a máquina. Só que, por ela ser muito eficiente, para a gente diminuir todo esse ruído, esse ruído que tira a eficiência dela, ela fica lenta. Essa é uma questão. E, quando a gente entra em Curzon-Alborn, a gente traz uma máquina que a ideia é ser o máximo potente possível que a gente pode ser. Entendeu? Uma coisa que a gente tem que considerar nessa máquina é que... Bom, a máquina de Carnot, ela tem uma potência igual a zero. E a de Casal-Alborn, ela tem a potência... Ela tenta fazer a potência, porque a máquina de Carnot é totalmente idealizada, como eu tinha falado. Ela é hipotética. Então, essa é a diferença, porque consegue aumentar a potência. palavra ela tem que chegar lá. Ela tem que ir na mão. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria saber, aplicações a médio ou curto ou longo prazo desses resultados, se tem alguma perspectiva? A ideia da máquina não foi feita ainda, ela está mais no campo teórico, mas a ideia dela é realizar esse transporte. Como eu tinha comentado bem no comecinho da apresentação, um dos usos dela, por exemplo, é para nanotecnologia, algo que vem crescendo, um campo que vem crescendo ultimamente. E essa máquina, para poder usar esses contundotes, levar de um lugar para o outro, é algo essencial para a nanotecnologia em geral. É algo que pode ser utilizado, pode ser muito explorado ainda, ela é um começo só. Ok, melhor. Ainda temos uns minutos, não, Lucas? Mais alguma pergunta? A este lado. Então, posso eu fazer uma, importa isto, Isabela? Vocês falaram durante a apresentação dos processos estocásticos e que não eram descritos por equações. Mas depois disso, ao fortermos ver equações, fiquei muito confundido com essa afirmação. Então, que equações são estas? O que é que não dá para ter equações? Na verdade, creio que foi um erro de fala, sim, porque processo estocástico é basicamente um processo não determinístico, que não dá para prever, assim, exatamente onde a partícula vai estar. Então, dá para fazer equação, dá para calcular, sim, mas não é exato. Não é tão preciso. Mas o que é que dá para calcular? O futuro da partícula não dá, não é? A probabilidade de onde a partícula vai estar. Basicamente, a nossa equação mestra ali em cima. Portanto, é o comportamento de muitas, de muitas partículas. Isso. Por isso que é estocástico. Obrigado. Se calhar, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Se não, então, sugiro que agradeçamos novamente ao grupo, que fez um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Amém.